VEQUE MUSIC Tenho mil defeitos, eu não vou conseguir ser, sou teu, sou teu Porque és uma boa mulher, não quero te fazer sofrer Mas eu não sou fly, não sou high, só sei viver a correr Você merece tudo, mas eu não posso dar Você merece amor, só que eu não sei o maior Porque pra mim és muito calma, não vais conseguir me aturar Fico fora toda semana, eu só vou te fazer chorar És boa demais pra mim És boa demais pra mim És boa demais pra mim Mas o que é que te deu pra dizer pras tuas pradas? Mas o que é que te deu pra dizer pras tuas pradas? Ei, que és a minha mulher de casa? Na miúda, estás equivocada Entre nós só foi uma noite E mais nada Bem que servirias Pra namorado O problema que eu sou cansa demais Pra te pôr em casa Estou a curtir a novas vibe Tenho mais segredos que um padre Não adianta me pôr No teus pensamentos Miúda, esquece-se o mambo O voo é bué turbulento Mas eu preciso ter talento Pra apreciar esses teus predicados Bem que eu queria ser um bom namorado Mas a verdade é que eu tenho medo de falhar contigo Homem das noite baixinho atrevido Tens a certeza que queres ficar comigo Então não Não vais conseguir me aturar Me aturar Fico fora toda semana Eu só vou te fazer chorar Faz boato mais pra mim Faz boato mais pra mim Faz boato mais pra mim E me tchera sedutora Faz boato mais pra mim Faz boato mais pra mim Faz boato mais pra mim You know